Salve acelerado, sejam bem-vindos a Londrina, cidade com charme europeu até no nome e por isso, palco perfeito para a etapa mais glamourosa da Sprint Race esse ano, a Sprint Night Challenge, nosso desafio noturno em alta velocidade. Mas correr à noite não é apenas evocar o glamour de provas clássicas como as 24 horas de Le Mans. Mesmo com os cinco faroisões colados no nosso Sprint 8.2, a visibilidade à noite é muito, mas muito menor do que durante o dia. Buscar o limite extremo se torna um desafio muito complexo e também perigoso. Vindo de sexto no grid, eu já estaria completamente satisfeito se trouxesse nosso 8.2 para a casa intacto e na mesma posição. Mas o automobilismo é realmente um esporte imprevisível. e na mesma posição. Então, vamos lá. E aí e aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Com essa ultrapassagem no fim da reta oposta, assumi a liderança na categoria GP, para pilotos acima de 28 anos. Logo em seguida, um acidente com o Sprint 17 de Eduardo Berlanda causou a entrada do Safety Car. Confesso que fiquei fazendo contas no meu relógio dentro do carro para a corrida terminar em madeira amarela e eu assim garantir o meu caneco de primeiro na GP. Mas não era bem isso o que queriam os deuses do automobilismo na noite londrinense. A CIDADE NO BRASIL Sim! Com a quebra do estrenante Gabriel Lusquinhos e a rodada de Lucas Pérez, a vitória caiu no meu colo na última volta. Nossa primeira vitória no geral na Sprint Race. A CIDADE NO BRASIL BOL! 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 Vocês viram isso? Caiu no meu colo. Muita sorte, mas o carro estava campeão aqui. Obrigado para o Cesar. Além do trampo bom, nossa porta estava abrindo, ficou fechadinha. Foi pé quente também. Estou muito feliz. E me diz aqui, Thiago, se essa não é a melhor etapa para ganhar, porque agora... Pau, essa é a de King Of. E o pódio é na balada agora, é isso? Vamos para a balada. Eu vou para a galera. Vai ficar pequeno hoje. Obrigado. Já estava feliz pra caramba que eu ia ganhar na GP, ia ser segundo no geral. E no fim, graças ao azar do estreante aqui, o jovem Gabriel Lusquinhos, só 22 anos, ia ganhar na estreia. O que aconteceu na última volta? Só vê você rodando na minha frente. Eu liderei a corrida inteira, graças a Deus. Eu pude ter um primeiro contato com o carro maravilhoso. Já andando na frente. Na última volta, com um azar do destino, a suspensão traseira quebrou na curva da caixa d'água e eu rodei. Caí para a última. Aí eu consegui me arrastar até o final da prova, para pelo menos completar. Mas o importante é que você chegou chegando. Chegou andando bem, chegou demarcando o território. E sofreu também. Não fui só eu que sofri com o bolho aqui, com o calor. A molecada também sofre aqui. O sprintão em Londrina é bastante gente, né? Claro que no camarote. Você fica em evidência, né? É uma questão de status. O troféu de primeiro lugar agrega valor ao camarote. A conta é aquela coisa, né? Pode ir de 5 mil reais até o infinito. Se você bater em alguém, que o carro de corrida é um negócio caro, né? Se você bater em alguém, que o carro de corrida é um negócio caro, né? Tchau.